Acabou de chegar do pet shop, olha que linda que a Melissa tá usando os acessórios da Sun, acessórios Sun Arts, olha que linda, esses lacinhos maravilhosos, essa coleira, olha, cheia de strass, ai, a Isaura com a netinha dela, Melissa, olha, é muito cheirosa, você ama ela, Isaura? Olha que linda, a Melissa acabou de chegar, gente, ela quer tomar água, hein?